Isso, isso, isso Isso, isso, isso Foi sem querer querendo Ele é o Chaves, Chaves, Chaves Nos cuidados do SBT Ele é o Chaves, Chaves, Chaves Toda criança gosta de ver Ele é o Chaves, Chaves, Chaves Nos cuidados do SBT Ele é o Chaves, Chaves, Chaves Isso, isso, isso Foi sem querer